Vamos embora. Vamos embora. Não sinto teu, amor e o meu, só penso em ti, sem saber que és tu quem partiu para bem, longe de mim. Mas faltam-me as palavras para saber como estás. Evito as chamadas que me fazes chegar. Leva-me a viajar sem sequer pensar se estamos nisto ou não. Se o coração deixar, eu espero por ti sem saber se isto é amor ou não. Pois é isso, ela deve ter escrito a música. E alguém gravou porque ela não conseguiu, não é? Estou perto de ti, mas faltam-me as palavras para saber como estás. Eu evito as chamadas que me fazes chegar. Está bonita a música. Leva-me a viajar sem sequer pensar se estamos nisto ou não. Se o coração deixar, eu espero por ti sem saber se isto é amor ou não. Leva-me a viajar sem sequer pensar se isto é amor ou não. Leva-me a viajar sem sequer pensar se estamos nisto ou não. Leva-me a viajar sem sequer pensar se isto é amor ou não. Leva-me a viajar sem sequer pensar se isto é amor ou não. Muito ali na música. Já, já, já. Podia perfeitamente ser uma música de um filme na Disney. Man, deixa-me ver. Música. Autoria, Sara Carreira e Ivo Lucas. Composição, Ivo Lucas, Filipe Ferreira e Luís Figueiredo. gravação de voz, brainstormed studios by Ivo Lucas, guitarra acústica Filipe Ferreira piano, arranjo e orquestração Luís Figueiredo misturado Pedro Vilas masterizado selling sound produção executiva, regime music bem, podiam era ter dito quem é que era a voz da cena, não é? porque a autoria da música já percebi que é da Sara Carreira e do Ivo Lucas, agora queria era perceber quem é que era a voz é a Sara Carreira se calhar é da Sara mano, mas eu não sei se tipo, porque não me parece a voz dela honestamente é a ela? é mesmo ela? boeda estranho mas qual link? pera lá, não consigo fechar pá, não consigo ver isto não tenho site de anónio ou de vlog, é que isto está sendo mas não consigo entrar aqui como é que eu entro? como é que eu vejo isto? sem esta pocaria à frente adblock não, não é o adblock isto é basicamente tenho que fazer login no site bem, o que é que eu tive? pronto, se vocês dizem que é dela eu acredito não é igual isto vai sempre abrir o login malta isto vai sempre abrir o login pronto, mas se vocês dizem que é ela eu acredito por acaso não me pareceu a voz dela não me pareceu mesmo a voz dela mas olha, fixe meu fixe muito bom está uma canção bonita está mesmo está mesmo fixe então, vamos lá então, vamos lá